Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 15, 15 de maio, um sábado, sábado depois de uma semana bastante turbulenta. Inclusive, mais uma vez aí, falando para quem já sabe, e pela primeira vez para quem ainda não viu a postagem, a nossa live que seria realizada ontem, a gente teve que adiar por problemas alheios à nossa vontade. A gente estava na expectativa de fazer uma live totalmente diferente, com surpresas, com emoções, com fazendo valer a sensibilidade das pessoas, mas a gente teve que fazer um adiamento. E esse final de semana ainda eu vou conversar com o Maurício para a gente ver uma nova data. Com fé em Deus, os problemas que fizeram, que causaram o adiamento, serão solucionados com muita fé em Deus e o mais breve possível. Gente, apesar das dificuldades, eu passei a semana acompanhando essa CPI e imaginando a que ponto nós chegamos. Se eu só baixar aqui o valor, a que ponto nós chegamos, porque a gente vê o Renan Calheiros ameaçando de prisão um depoente e falando grosso como quem tem moral. A gente vê na CPI o Omar Aziz, que a família está toda enrolada lá no estado dele, já na CPI, e vê também o senador do DPVAT, que é o mesmo que proibiu a polícia de mostrar a imagem de pessoas detidas. E a gente fica pensando assim, esse trilho, essa trempe, nessa CPI, querendo saber o que foi feito pelo governo federal, quando foi exibido aí bilhões que foram distribuídos para os estados, e que também foi visto por todo mundo aí, os decréscimos, dando total autonomia para os municípios e tirando a autonomia do governo federal. A polícia federal fazendo operações por cima de operações aí de desvio. E, enquanto isso, os políticos lá em Brasília estão focados no governo federal contra quem não existe, pelo menos por enquanto, nem uma investigação de desvio de verba sendo feita. Quer dizer, é o poste bijando no cachorro. É o poste bijando no cachorro. E a gente percebe que já é, já trata-se de manobras, visando as eleições do ano que vem. A gente já está percebendo aí as costuras, já está percebendo a flexibilização aí nas coisas, né? As casas de esporte já vão começar a funcionar, né? E os próprios estabelecimentos noturnos estão tendo seus horários estendidos. E, de maneira clara, a gente percebe que são coisas de cartas marcadas. E a gente vê esse cenário todo, a gente dá vontade de sorrir para não chorar. Sorrir para não chorar. E chama a atenção, mais uma vez, que nós temos mais de um ano pela frente para você pensar, avaliar, refletir, ver as consequências do seu voto, ver a grande responsabilidade do seu voto e pedir que você aja com a consciência. Nenhum menino vai para as outras, só quem vai é adulto, pessoa que já tem noção da vida. O que acontece é que a maioria de nós, antes do voto, pergunta o que o candidato tem para a gente. O pensamento é individual, você não pensa no coletivo. E daí o que acontece é que ela se elege e tchau, acabou o compromisso. Acabou o compromisso. E o que acontece? A gente vê gestores que são verdadeiros donos. A prova disso é que, apesar da exibição dos problemas, a gente não vê nenhum interesse na solução, nenhum interesse sequer na resposta, numa satisfação, numa teorega, seja lá o que for. Então, a gente, nós vamos estar sempre chamando a atenção de vocês, pedindo que vocês, na hora, daqui ao ano, novembro do ano que vem, na hora de ir para a urna, pense na sua família, pense nos seus filhos, seus netos, no seu futuro. Ver se a gente consegue cada vez mais um número maior de votos conscientes. A gente sabe que a turma aí está apostando na miséria, porque quanto maior a miséria, mais fácil a compra de votos. Mas, seja inteligente, olha só, a turma lá de cima, lá do PSTF, está fazendo tudo para que não tenha voto impresso. Gente, qual o método que faz o voto impresso? Se é um instrumento a mais para a segurança do eleitor? O Augusto Souza está dizendo aqui, quando veio o Renan Calheiros, relator de uma CPI, é como veio Dilma corrigir redação do Enem, inversão de valores. Augusto, excelente comparação, viu? É uma inversão de valor total. O Alonso está dizendo aqui, tem que ver se o presidente mandou mesmo os recursos para os estados, municípios. Esta CPI é necessária para os três segmentos. Alonso, ver se mandou, é fácil, está lá no portal, né? É igual as pessoas que chegaram a duvidar de ele ter pego a facada, né? É complicado. A prova que ele mandou, né? Nem é o portal. Meu cara Alonso, a prova que ele mandou é que os partidos de esquerda entraram na justiça pedindo que ele fosse proibido de divulgar, né? Se não queriam que ele dissesse o que estava fazendo, significa que ele estava fazendo. Se não tivesse, não ia ter o que proibir, né? Eu só sei, gente, ó, que fique claro, nós não estamos aqui defendendo A nem B. Eu estou, eu passei a semana assistindo o depoimento da CPI, a semana assistindo e estou aqui fazendo a avaliação do que eu estou vendo. Renan Calheiros tem um histórico de processo nas costas e disse que ia prender um depoente. Quem é ele para prender um depoente? Você tem que ter um flagrante. Outra coisa, se você nunca assistiu, ou se você assiste com a visão tendenciosa, assista de maneira imparcial como eu assisto, você vai perceber que ele faz a pergunta e antes que a pessoa termine de responder, ele já corta. Ele já corta. A pessoa diz uma coisa e ele vai e interrompe. Um depoimento, para ser sério, a pessoa que faz a pergunta tem que deixar o depoente concluir o raciocínio. Quer ver? Pode observar. Assiste e perceba que eles interrompem. Gente, é do nosso futuro que nós estamos falando. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, que o Bolsonaro nem me conhece. Eu já disse várias vezes, se eu tiver um dia, se eu tivesse um dia que defendeu o político, eu defenderia um da minha cidade que pode fazer alguma coisa por mim, me arrumar um contra-cheque gracioso, uma parceria para o portal, coisa que eu não quero. O que me preocupa é com a minha velhice. Eu quero envelhecer num país melhor. Num país melhor. Observe no nosso trabalho quantas entrevistas a gente faz com políticos aqui. Se a gente quisesse paparicar político, a gente estava sempre com aquele da Nálcia de Miras sendo entrevistado. Qual é o político que não quer ser entrevistado por um portal que tem quase 85 mil seguidores? Nós temos de seguidores um número maior do que a população de Floriano. Mas a gente não anda paparicando. Se a gente não paparica um político da nossa cidade, nós não vamos paparicar um político lá de Brasília. O nosso chamamento é para que a gente pense na hora de votar com a razão, com o raciocínio baseado nos fatos e não puxando por um lado pelo simples fato de puxar. ontem eu vi um vídeo aí de uma pessoa que disse Lula roubou, mas deu para os pobres. Pelo amor de Deus, isso é pensamento de gente. Vocês estão entendendo? É isso que eu falo e é isso que eu peço. Que a gente seja consciente na hora de votar. Vai ser no ano que vem. Pode até estar longe. Mas quando eu comecei a falar de eleições municipais, também estava longe. Também estava longe. O resultado Floriano fez o resultado. Está aí. Se você está satisfeito ou não, é uma opinião sua. Mas de qualquer maneira, foi uma decisão de Floriano. No ano que vem vai ser uma decisão do Brasil. Para o Brasil. Então, vamos pensar bem, gente. Vamos pensar bem. Quem assumir no ano... Quem ganhar no ano que vem vai ter quatro anos pela frente. Entendeu? E as coisas estão claras, estão cristalinas. Só não vê quem não quer. Certo? Só não vê quem não quer. Assista a CPI, você que está me assistindo agora, mas assista com a razão. Esqueça a tendência. Esqueça o candidato da sua preferência. Esqueça. Avalie o que você vê daquele momento. Renan Calheiros, Omar Azizi e o Randolfo Rodrigues, que é o DPVAD. Entendeu? Randolfo Rodrigues, que é o que proibiu a polícia de... A polícia não. A imprensa, dentro da delegacia, ele está fazendo imagem. Garibaldi está dizendo, voto impresso é um comprovante que poderá ser exigido pelo coronel. Não, rapaz. Garibaldi, voto de cabresto já existe, praticamente. Já existe. Ou será que não? Será que os resultados das eleições que ele tem visto nos últimos tempos têm ido de encontro ao que se houve nas ruas? o cabo do cabresto que antigamente era no carro-pipa, antigamente era na cesta básica, hoje a bandeira é diferente. Entendeu? É diferente, pelo amor de Deus. Eu gosto, geralmente, de concordar com o que as pessoas falam aqui, mas quem vota de cabresto não precisa de um papel para aprovar para o coronel, não. Ele jura e cumpre o juramento dele. esse voto impresso é para comprovar aquele que votou de maneira consciente. Se a gente for buscar na internet o número de reclamações de pessoas das eleições passadas, aqui tem um candidato a vereador que na urna que ele votou com a família não apareceu nenhum voto. Dá para entender? Não dá. O cara foi para a urna com a família quando foi contada não apareceu nenhum voto. E o pior, ele vai reclamar para quem agora? Para o Papa? Não. Entendeu? Foi assim, o Malta Zena, pensei que só eu estava observando isso sempre que o depoente tenta falar e concluir a pergunta ele corta deixando a desejar. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Quando falaram, um dos depoentes falou, um dos senadores falou em chamar o delegado da Polícia Federal para prestar depoimento, o senador Renan disse, não, não precisa não. O que é isso? Chamar para quê? Olha o medo do cara. Olha o medo do cara. Mas existe na Bíblia um trecho que diz que não tem nada coberto que não seja descoberto, não existe pedra que não seja derrubada. O Augusto está dizendo, o iluminista, ministro Barroso, discípulo de João de Deus, quer continuar comandando que ganha, exatamente. Romero do Barroso está dizendo que concorda, que medo é isso? Não dá para entender. o nosso amigo Garibaldi falando aqui, o coronel exigiu, o coronel não precisa de papel, quem vota de cabresto não precisa, ele jura de pé junto e não vai ser com o papel que ele vai aprovar não. Entendeu? Você sabe, Garibaldi, que no voto de cabresto chegou a um ponto tão grave que o cara ao invés de pagar para o sujeito votar, olha só, ele paga para o sujeito não votar. Ele oferece a quantia X, pega os títulos da família, quando era no tempo do título, entendeu? E acabou a história. Hoje não, hoje é o voto na digital, tá, a coisa melhorou mais um pouquinho. Gente, encerrar para o vídeo não ficar muito longo e eu confesso que eu estou muito preocupado com o nosso futuro, porque quando eu vejo essa trempe lá em cima querendo prender pessoas que não tem sequer um processo nas costas, eu chego à conclusão que cada vez mais tem mais postes mijando no cachorro. Preocupante, para não dizer assustador. Gente, compartilha esse vídeo e lembrando mais uma vez, em breve, aqui para a segunda feira, a gente vai estar com a nova data da live, viu? A gente está com a pessoa da família passando por problemas de saúde e isso desestrutura qualquer ser humano. A gente fica sempre abala a estrutura da gente, mas que o fé em Deus logo dentro de breve vai estar tudo resolvido. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas com você.